Olá galera, aqui fala aqui o Miguel E hoje vamos fazer meu primeiro vídeo do canal Como a minha irmã fez no Youtube E hoje, como é meu primeiro dia do canal Então, todos os sábados vai ter coisas novas pra vocês Então, como eu fui vendo os guris do Minecraft Nerf Todo tipo de Minecraft Nerf Eu fiquei vendo, vendo Eu não parava de olhar, né Então, eu vou fazer desafio com meus amigos Segue... Então, hoje é esse primeiro vídeo do canal Eu sou Miguel, moro em Santa Catarina, tenho 6 anos Tchau galera, falou! Eu não parava essa Vai!